Olá, bom dia a todos, aqui é a Paola que tá falando, tô preparando gente um cafezinho aqui, tá? Muito gostoso, né? E aí, como vocês vão? Fala um pouquinho de vocês. Eu tomei, graças a Deus. Tô fazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Muito vídeo pra vocês aí, tá bom? Mãe! Aguarde que vai ter muitos vídeos pra vocês, tá? Agora vou preparar meu café aqui, né? E me sigam, gente, lá no meu Instagram, tá? É paolapimentada, lá no meu Instagram, tá bom? Me sigam lá no Instagram também, tá bom? Ah, então, gente, eu vou deixar um novo WhatsApp, tá? Pra vocês que querem vídeos, tá? Querem vídeos, fotos, tá? Chamada. Eu vou tá deixando um novo telefone aí, tá? O novo WhatsApp pra vocês, tá bom? E também, gente, já era meu kawaii, tá? Tem o kawaii também, quem quiser também, tá? Me siga lá também, tá bom? E lá também é muito bom. Eu me dei um leite. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Assistem meus vídeos até o final, tá gente? Assistem até o final, tá bom? Aqui tem muito vídeo para vocês, tá? Agradeço vocês aí Quem quiser comprar vídeo Fotos, tá? Sensuais Vídeos meus Vídeo meu sensualizando Tá? Sozinha Ou vídeo meu acompanhada Tá? Na hora do vamos ver lá Aí eu vendo também Tá bom? É só falar qual tipo de vídeo que vocês querem Eu sei se você quer sensualizando Que é eu sozinha, tá? Eu sozinha Ou se vocês querem Um vídeo, né? Com um amigo, tá? Com amigos Então, só falar aí E já se inscrevam no meu canal, tá? Tomando um café, gente Bem gostoso, bem saboroso Obrigada a todos, tá? E só me chama Se vocês tiverem interesse, tá? Em vídeos Fotos Chamada, tá? Porque ontem O engraçadinho Foi me chamar no meu WhatsApp, né? E começou a falar um monte, né? Porque primeiramente o cara queria Queria foto de graça E eu não dei Eu não falei que eu não mando foto de graça Pra ninguém, né? Daí o cara fala assim Falou pra mim assim Ai, pra ti, pra ver Se vale a pena comprar, né? A pessoa já não tá vendo Eu no YouTube A pessoa já não tá me vendo no Kawaii A pessoa já não tá me vendo no TikTok Então Aí a pessoa falou Se vale a pena Aí falou que Aí falou que Os meus vídeos não valem nem Não sei quantos, né? Falou que eu não valo nem um real, gente Olha só Uma pessoa Uma imundiça Falando isso pra mim, né? Falando que eu não valo nem um real Um lixo, tá? Um lixo Eu falei pra ele Pelo menos eu faço conteúdos, né? E mostro a cara E você? O seu perfil Você nem mostra a sua cara Pra saber quem você é Tá bom? Falei pra ele Pelo menos eu mostro no meu perfil, tá? O meu gato lá Eu mostro minha cara Minha cara lavada, né? Sem pintura Sem nada Sem falsidade Sem nada Tá? Que eu falei pra ele Aí ele falou assim Ah, eu não valo nem Não sei quanto Não sei o que E falando que minha testa É testa murcha Não sei aonde Que a minha testa É murcha, né? Eu sei que eu tenho Uma testa grande, né? Mas... Mas de murcha aqui Não tem nada não Tá? Murcha aqui Testa murcha Não tem nada Falou que eu não faço Vídeo direito Eu disse Eu não faço direito Porque não pega e não faça Então no meu lugar Então, né? Que ele não mostra aqui E por que ele não mostra a cara? Porque ele se esconde até no WhatsApp No WhatsApp dele, tá? Não tem... Não... No perfil dele Não tem foto Porque deve ser ridículo Uma pessoa pra falar isso, né? Eu não acho ninguém feio Não acho ninguém nada Não acho ninguém feio Que todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual Pode ser pobre, rico Faboso Todo mundo é igual Que quando for morrer Todo mundo vai pro mesmo buraco, tá? E todo mundo vai pro mesmo lugar, tá? E se eu tô acabada Como ele falou Se eu tô acabada Porque ele falou Que só salva Só salva uma coisa em mim Que ele falou Né? Só salva uma coisa em mim Ele falou Que eu tô acabada Se eu tô acabada, gente É por causa do tempo Eu não sou uma menininha De 15 anos Tá? Eu não sou uma menina Eu não sou aquela menina De antigamente Que tinha 15 anos 18 anos Que era novinha Entendeu? Eu só Eu posso ser acabada, tá? Eu posso ser acabada Mas Acabada Eu não tô tão acabada assim, não Tá? Isso é inveja Se eu não sei Se eu não sei trabalhar Se eu não sei fazer conteúdo Porque ele não faz, então Se eu não Olha Eu tenho 8 mil no Kawai, tá? De seguidor Tá bom? Eu tenho Eu vou fazer 9 mil no Kawai De seguidor E não tem nem um mês Que eu tô lá, tá? Eu comecei dia 10 Tá bom? No Kawai E eu tenho lá no Tik Tok Comecei dia 10 também Vou fazer 6 mil Já tenho 6 mil seguidor No Tik Tok Tá bom? Vou fazer um mês Tudo eu vou fazer um mês Tá? E quando eu comecei a Paola Com um mês Eu já fui monetizada Tá? Com um mês Esse aqui Porque os outros me tiraram O YouTube tirou Paola sensualizando Sensualizei demais Mostrei demais E o YouTube tirou Ane pimentada Tinha uma Ane pimentada, né? Também O YouTube tirou Porque eu mostrei demais também Então Nesse daqui Eu não posso mostrar tanto Tanto, tanto, tanto Porque eu vi Eu vi umas Umas meninas Que estavam mostrando demais, tá? Elas estavam mostrando demais E eu não vi mais Esse canal dela Que tirou Com certeza também E as que estão mostrando demais Com certeza O YouTube vai tirar também Aí a pessoa fica falando Que De mim, entendeu? É Sabe por que Que é uma foto De graça? Aí a pessoa fica xingando Na hora que liga No meu WhatsApp Ai meu amor Ai seu seu fã Ai seu não sei o que Aí fica falando Ai me manda um vídeo Primeiro Ai não sei o que Primeiro Manda uma demonstração Primeiro Ai eu não dou a demonstração Fica falando o que? Fica falando um monte Porque só por causa disso Então Por isso que eu falo Quem sabe Quem tiver interesse Né? Quem tiver realmente interesse Tá? Quem tiver mesmo Interessado Ai chama no WhatsApp Querendo comprar Tá bom? Pra não ter esse tipo de coisa Gente Horrível isso aí Horrível isso aí Tá bom? Falando que eu não sei falar Falando que não sei o que Como que eu não sei falar? E até quem não sabe falar Aí ó Eu conheço muita gente aí Que tem um milhão Um milhão Um milhão de pessoas Segue a pessoa Eu conheço umas pessoas E tem um milhão Tá? Um milhão E assim todo mundo gosta Imagina Pra fazer YouTube Tem que falar direitinho Então Então Tem que ser perfeita Pra fazer vídeo Tem que ser perfeitinha Então Cada coisa Dá pra ver Que o pessoal é um lixo Em pessoa Ó Obrigada gente Vai ter vídeo hoje Tá? Obrigada aí Beijo pra vocês Desculpa Meu desabafo Viu gente? Porque às vezes Eu tenho que desabafar também Obrigada